Música Fala galera do meu coração, tudo bem com vocês? Fala galera do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, hoje eu vou ensinar vocês como fazer o melhor dos personagens Então cada personagem atinge certo nível de agilidade A partir do nível 300, você tem que ligar uma parada Para ele dar continuidade, você tem que fazer melhor dos personagens E aí você tem que fazer essa melhor dos personagens E aí você tem que fazer essa melhor dos personagens Então eu vou fazer uma demonstração com o outro Então eu vou fazer uma demonstração com o outro Até somente Até somente E aí escolhendo o personagem Confirando Escolhendo o personagem Confirando Puxa o vídeo E aqui a gente pode observar que tem o class A E aqui a gente pode observar que aqui eu graça, ele vai melhorando, você precisa de cada item, então, cada um que se limita aqui, aí eu vou ter que ser 5, aí eu vou melhorar, porque mais eu for selecionando, mais eu consigo melhorar, então, para este primeiro livro, eu vou precisar de 10, eu melhorei primeiro, terceiro, terceiro, fui melhorar, fui melhorando, eu melhorei 10, então, eu consigo usar o título, fazer essa evolução do título, aí eu vou ter uma seleção de 4, aí eu vou ter que ir melhorar, se você cegiu de 30 games, se você cegu de 3, 2, então, eu consigo melhorar, eu consigo melhorar, e eu abro a segunda, eu vou chegar agora a segunda, ele foi novato para lutador, E abriu 2, então aqui no 2, você precisa de 20 melhorias, para conseguir ir para a próxima etapa que seria o nível 3. Então é basicamente isso, eu vou fazer aqui. Vou mostrar aqui o meu personagem, o meu corpo está no nível 3. Então olhem só, eu posso ir melhorando conforme eu tiver os itens. Então eu vou dar um ok aqui, então eu vou dar um ok aqui, melhorar o melhor. Então façam essas etapas, até vocês conseguirem um determinado level, até o level 300. Se vocês quiserem dar continuidade, vocês fazem o nível 300. Vocês fazem o nível 300. Na classe 2, na classe 1, eu consegui 35% da 1ª parte, da 1ª parte. Então, bom? Então, finalizando aqui. sonstain. Então na qualidade, você já estarem. Vai fazer um nível 300. E agora... Foi só分, queSol. Aqui eu fiz os homens que estão todos inconvenientes. Isso é o oém que eu trabalho. Isso era soboitosta. eu sou muito bem aí eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não vou me fazer mais até conseguir um lado pessoal muito obrigado pessoal para não muito obrigado grande abraço a todos